A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Presidente, o que nós temos para aprovar na Comissão de Administração Pública são requerimentos, são breves, pedidos de providências, encaminhamentos. Se V. Exª permitir, nós submetemos. Se não, nós aguardamos V. Exª. Ok. A presidência agradece ao deputado Zé Guilherme e aos demais colegas deputados. Estão suspensos os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Estão abertos os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Estão reabertos os nossos trabalhos. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa os requerimentos que estão em mãos do deputado João Magalhães, líder de governo. A presidência suspende os trabalhos para que ele possa conferir os requerimentos. Os requerimentos. Os requerimentos todos assinados pelo deputado professor Cleide Sargento Rodrigues Beatriz Serqueira. Primeiro requerimento, os deputados que... Subscrevem. Requer a vossa herança que seja encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília e pedir previdência para que seja realizado por essa secretaria o cálculo de quanto o Estado de Minas pagará em caso de adesão ao regime de reparação fiscal previsto pela Lei Complementar nº 5.9. Segundo requerimento, todos os requerimentos assinados pelos deputados Sargento Rodrigues Beatriz Serqueira e professor Cleide, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei complementar nº 38.2023. Seja encaminhado ao Ministério da Fazenda e ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional em Belo Horizonte e pedir previdência para que o governador seja responsabilizado por essa medida ilegal e para tanto que as previdências cabem-se pelo descumprimento do plano de recuperação fiscal sejam aplicáveis com a consequente responsabilidade dos responsáveis pelo descumprimento. Ocorre que o governo de Minas aderia ao regime de recuperação fiscal em virtude da liminar concedida pelo STF que supriu a necessidade de aprovação da LMG. Para tanto, em dezembro de 2022, com adesão, o Estado de Minas Gerais se encontrava em recuperação judicial ficando limitado pela Lei Complementar nº 5.9.2017. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília e à Procuradoria-Geral da República em Belo Horizonte e de Previdência para que sejam avaliadas e tomadas pertinentes ações com base no informado, na página 36 do Plano de Recuperação Fiscal. O Estado de Minas Gerais anuncia que somente em 2029 se dará redução dos benefícios fiscais quando esse esforço já deveria ter sido iniciado. No entanto, no primeiro mandato, 2019 e 2022, o governo Zemo concedeu 31,11 bilhões em benefícios fiscais, de acordo com a LDO. No segundo mandato, o atual governo projetou somente no ICMS e IPVA renúncias de fiscais de 2023 e 2028 da ordem de 115,92 bilhões. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília e à Procuradoria-Geral da Fazenda pedido de providências para apurar e tomar providências cabíveis. No seguinte caso, o Executivo concedeu este ano um aumento de 298% ao governador e ao secretário de Estado, sendo que no período da inflação de 147%, acarretando um aumento real de 151%. Todavia, o aumento acima da pera inflacionária se deu durante a vigência do regime de reparação fiscal. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília a pedido de providências para que sejam adotadas as providências na Lei Complementar 5.9 pelo descumprimento das medidas previstas na Lei Complementar 5.9 e no plano do regime de reparação fiscal. E as providências sejam certificadas à LMG, bem como seja aberto o procedimento para apuração do descumprimento de praticamente todo o artigo 2º da Lei Complementar 15.9, e informando a LMG. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília a Procuradoria-Geral da Fazenda em Belo Horizonte a pedido de providências para dar o devido andamento das denúncias em anexo e encaminhados à LMG o andamento das mesmas. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília a pedido de providências para que sejam adotadas as providências para que ocorra a responsabilização dos atuais gestores mineiros pela inclusão de metas inalcançáveis, bem como seja revisto o plano, para que as metas sejam mais realistas e as prestações sejam diluídas, ainda que ocorra maiores pagamentos nos primeiros anos em caso de adesão ao regime de reparação fiscal. Seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília e à Secretaria do Estado de Tesouro Nacional em Brasília e à Procuradoria-Geral da Fazenda em Belo Horizonte a pedido de providências para que sejam enviados ao Estado de Minas Gerais recomendações para adequação do plano de recuperação fiscal para que as metas sejam atingíveis e que os valores acumulados pelo não pagamento dos serviços da dívida. Também que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda em Brasília a pedido de providências para que seja exigido do governo de Minas que revele o saldo disponível em caixa, somando todas as suas contas, pois que nos cinco primeiros anos o atual governo deixou de pagar algo em torno de 50 bilhões de reais no serviço da dívida pelo liminar concedido pelo STF, que liberou Minas do pagamento da dívida, devendo ter o Estado de Minas Gerais escar o suficiente para que esse pagamento comece a ser realizado sem qualquer consequência do fluxo de caixa. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Dorgal Andrada, considerando que este deputado... Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Então, presidindo esta reunião, passo a colocar em votação os requerimentos assim lidos pelo deputado e coloco, então, em votação aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo, então, a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao colega deputado Dorgal Andrada. Sobre a mesma requerimento da deputada Beatriz Sergueira, a deputada que subscreve requer os termos regimentais seja realizada audiência pública para debater sobre a legalidade do ato administrativo de autorização pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, concedida em 10 de novembro de 2023 à mineradora Embrapa, empresa de mineração Pau Branco Limitada, para retirar minério estocado na Serra do Curral. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Preside direitinho, Sargento. Preside direitinho. 100%. Nós não vamos convocar ninguém, não, Beatriz? Você tem que poder convocar o que é a sociedade melhor? Não, tem não. Mas já está aprovado, meio com a vida. A presidência agradece a colaboração do nosso colega deputado Dorgal Andrada, que nos permitiu compor o coro da comissão e aprovar requerimentos importantíssimos no que diz respeito à maior preocupação do Parlamento hoje, que é a questão do debate sobre o regime de operação fiscal e o novo formato de buscar a saída política junto à dívida que Minas Gerais tem em face da União. Portanto, deputado Dorgal Andrada, são requerimentos importantes, V. Exª tem acompanhado de perto e como membro efetivo dessa comissão, V. Exª sabe perfeitamente que nós precisamos buscar a solução. Primeiro, obviamente, liderados pelo nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, que ouviu os ecos da comissão de administração pública, do debate dos parlamentares, dos servidores, e que Deus possa iluminar o nosso presidente e, sob sua liderança, a gente possa buscar, junto ao senador Rodrigo Pacheco e à presidência da República, a solução que vai, eu diria, impactar menos as políticas públicas do nosso Estado e as carreiras dos nossos servidores, que, no modelo do regime, representa a destruição, tanto das políticas públicas, tanto também das carreiras. E eu espero que o presidente possa trazer boas notícias para nós. Passo a palavra à V. Exª. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite aqui um minuto também, queria parabenizar o seu trabalho, a sua presença, o detalhamento que você... a preocupação que você tem com os detalhes dos projetos, e isso engrandece muito aqui a Assembleia e, muitas vezes, traz à tona, deputado professor Clayton, questões que passariam, muitas vezes, despercebidas, porque os trabalhos são muito complexos, muitos dos projetos têm mais de 100 páginas. O sargento Rodrigues faz um brilhante trabalho de forma muito minuciosa trazer à tona cada detalhe de projetos importantes como este, o RRF. E queria dizer que nós estamos muito esperançosos, realmente, deputado sargento Rodrigues, com a liderança do nosso presidente. O deputado Tadeu Martins Leite tem se demonstrado muito capaz, muito preparado e muito ponderado, algo que hoje não é fácil de se encontrar na política brasileira. Então, ele hoje, liderando aqui 77 deputados aqui dessa Assembleia Legislativa, está construindo em Brasília uma saída para os problemas que Minas Gerais enfrentam hoje em relação a essa dívida que tem com a União. Tenho certeza que hoje, à tarde, nós vamos receber boas notícias, boas opções de soluções para o futuro e espero que o nosso governador Zema também se sente à mesa para fazer essa boa política e para que a gente chegue em uma solução para os mineiros. Então, parabéns, deputado Tadeu Martins Leite, você nos representa muito bem como presidente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Agradecemos o deputado Dorgal Andrada e a presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.